Oi, tudo bem? Meu nome é Flávio Pavanelli. O motivo de eu estar aqui falando para você aqui neste vídeo é que o Rafael deu um curso de marketing de conteúdo e um curso de 8 horas muito bem compilado e naquele curso ele falou se algumas pessoas tinham o desejo de dar os depoimentos e eu realmente tinha o desejo, só que o curso veio com tanta informação mas com tanta informação que na hora que eu me vi na frente da câmera realmente eu não sabia nem o que falar do curso e eu prometi para o Rafael que assim que eu voltasse para casa e estivesse no meu ambiente mais tranquilo após ter absorvido todas as informações do curso eu daria realmente um depoimento e este aqui é meu depoimento nós estamos vivendo uma época muito única dentro do digital falo isso porque atuo também dentro do mercado digital como professor na Belas Artes da Impacta e como profissional existe uma demanda muito grande de se buscar hoje o que é o marketing de conteúdo e como realmente operacionalizar ele dentro do digital e a proposta do curso do Rafael é exatamente esta trazer o que há de mais funcional aquilo que realmente dá certo dentro da internet de uma forma sistemática de uma forma de uma didática muito simples e muito fácil de se aprender bem, o que eu posso dizer para você não tem como não fazer esse curso é fantástico recomendo já recomendei aos meus alunos já mandei para a minha lista de e-mail todas recomendando esse curso e tenho certeza que ele vai agregar muito para você na sua vida profissional e também na sua vida pessoal ok? eu espero que você reflita sobre os acontecimentos que estão acontecendo dentro do digital e que você possa entender que o curso do Rafael só vai vir agregar para mim foi excelente eu tenho certeza que para você também será ok? um forte abraço